oi pessoal tudo bem vamos um vídeo extra um babyliss rápido né mostrar uma forminha diferente aí para vocês esse é o babyliss médio esse lado eu já tinha começado tá gente vou mostrar mais uma mexinha desse lado e vamos fazer esse cabelo rapidinho sabe aquele babyliss rápido onde a gente vai juntar uma mexinha mais grossa e a gente vai de uma forma diferente olá babyliss colocamos e vamos girando gira ele que é para ele não marcar o fio aí eu tinha né deixada um pouco mais lento vídeo para vocês para vocês acompanharem bem olha lá e girando e puxando babyliss isso gente fica os cachos sem marcação e a pessoa se achando né meu bem vamos lá para o outro lado a gente vai mostrar do outro lado mesma coisa babyliss virado para baixo encaixou a gente pega lá na pontinha que é para gente não queimar o dedo e a gente vai girando gente o vídeo eu deixei bem lento aí para vocês verem bem a forma do cacho qual a diferença desse cacho ele fica bem mais solto não fica aqueles cacho duro gente exatamente um cacho mais solto e não duro vamos mais em uma mecha soltando um vídeo bem rápido mas que vai ajudar bastante gente que tem dificuldade aí a gente limpa bem a mechinha com os dedos mesmo e aí a gente vai abre encaixa gira o cabelinho para o lado pega na pontinha para não se queimar e vai girando gente olha lá girando até o finalzinho do cabelo porque cabelo alisado você sabe né fica aquele aquela coisa lisa e olha lá gente a diferença e se a gente vai fazer tudo isso no final a gente vai soltar esses cachos e ficar diva né amor então espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo extra rápido peguem para vocês guardem para vocês e aqui o canal é dicas ins da roupa paula.xavier fiquem com Deus aí acompanha até os próximos vídeos olha lá gente girando E aí 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 Tchau. Tchau.